Olá pessoal, estamos na minha casa, onde nasci e vivi tantos e tal anos, e agora vamos procurar coisas do abismo negro. Já localizei as vendas desenhadas, os jogos da Majora, agora vamos ver se encontramos o resto das coisas, alguns por ali. Ou seja, a arqueologia na própria casa. Livros, cassetes, disquetes, sei lá. Vamos tentar localizar. Pelos vistos isto vai ser mais duro do que eu pensava, mais difícil. Já não cabe quase aqui dentro. Esta porcaria é difícil de encontrar, o que eu quero que seja. E está a luz aqui, badminton, uma coisa que se jogava nos anos 70. Vai ser lixado. Tem que ver saco por saco. Estão as bandas desenhadas, da guerra das estrelas, talvez, não. Super-homem, colecção de cromos de Homem-Iranha. Não, é. Vamos ver este saco. Vou tirar primeiro os sacos de Pão de Açúcar. Isto é que há certas antigas gravações antes. Agora são de cromos do saco muito bem. Aqui não está de certeza. Tem muito mais bandasinhada do que imaginava. Já de bem esquecido. Coyote. Essa é uma grande luta. Cromos de Homem-Iranha. Fabulosa coleção de cromos. Assim não está não. Pensei que isto estivesse mais incompleto. Acontece. Quais são cromos do super-homem da movie? Superman. This is rather old. Estão uns cromos tipo transparentes, ou queira. Skull hell. Está tudo manado. Isto é uma pipa de massa. Ainda mais. Para baixo deste. Isto é irritante para filmar só com uma mão. Estão eles dois já pancados. Captain Marvel. Procurar o de saco. E neste saco temos coisas da Guerra das Estrelas e Afins. As revistas. Há adaptação em uma desenhada do Glass Jedi. Coisa que já não vejo a de nenhum. E este passagem. Na hora a ver é disto. Isto é um bocadinho de revistas. Fragmentos com fotografias de Glass Jedi. Bravo. Isto é uma coleção de cromos do universo. Conquista do universo. Aí vem ainda bravo. Porque Skywalker. Agora aqui tem uma adaptação em uma desenhada do Império Contra-Ataco em versão humana. Isto foi comprado no Algarve. E depois andei aqui a fazer balões em português a traduzir isto. 28 de 8 de 1972. 4 horas e meia. E são dois volumes. Não é uma lâmida para ainda. Comprei isto. Um cromo da Eidi. Isto é o volume 2. Krieg desternes. Das Imperium Slacks Rook. Forever. Trabalhão que eu estive a traduzir isto tudo para aqui. Agora tem isto em português. Muito bem. E agora aqui está. Isto. Que é a adaptação. Em 1977 ou 1978. Da Guerra das Estrelas. E onde eu ia pintar isto. Isto aqui é a versão Java. A versão do Java da Marvel. Nada tem a ver com nada. Acorda-se aqui nos desenhos. Isto era a única coisa que vimos da Guerra das Estrelas. Não havia mais nada. Não havia internet. Não havia nada. Não havia nada. Não havia nada. Não havia nada. Um pouco mais. De desenhos. Este é o Drice. Centro pornográficos. álbum 1 e depois havia álbum 2, álbum gigante, aqui está ele, na altura eu não arranjei um só arranjei dois, estava esgotado o número 1, fiquei todo lixado, mas isto era revelado na sua maneira de ser, um álbum gigantesco, já estava esgotado aqui, isto era o máximo, da Marlboro, vou ver aqui a pintar isto tudo, entretido, é a sua piada ao mesmo tempo, mas pronto, não vou gostar aqui com isto, quero encontrar neste momento as outras coisas não sei nem onde é que é, depois de ter esvaziado o armário quase todo, ou praticamente todo, penso eu de que encontrei, e está neste saco, está aqui o Vincent, talvez isto era uma busca infrutífera, muito mais banda desenhada do que eu pensava, depois era a camera somehow, um momento, Stack storytelling, sempre adorando-se, já estava, além das padilsões Aqui está álbum para colorido, nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, 5 álbuns para colorido e a coleção de cromos, aqui está completa. E ainda temos mais um livro e depois temos aqui coisas do trono. Também este clorido e cabra-cabeças. É tudo. Já volto para mostrar tudo em detalhe. E já de volta à base, vou mostrar os artigos todos que reuni do abismo negro que eu tenho, incluindo este cromo autocolante que nunca foi usado. Pois bem, vou apresentar os artigos do abismo negro. Nem sei, por onde começar? Se calhar vou começar pelo maior. Já está um bocado destruído. O jogo do abismo negro alerta no espaço. Depois, adquirido há pouco tempo, que na altura também existia, o outro jogo do abismo negro. A viagem no desconhecido. Ao desconhecido. O livro ilustrado. O que é isto? O abismo negro. Com fotografias e a história. da agência portuguesa de revistas. Depois temos a coleção de cromos. Cromos. Creio eu que completei. Das poucas ou única coleção de cromos que completei. Sim, parece que está tudo. Está completo. Mais. Aqui temos mais. livros de colorido. Livro número 1. Os vídeos ainda estão por colorir muita coisa. Era colorido a recortar, mas não sei o quê. Aqui está. Número 1. Este já está um bocado apagado, mas é o número 2. Para colorir também. Número 3. Não tem nada a ver. Tem um jogo aqui também, mas não sei o que mais. Livro número 4. Passatempos. E livro número 5. Depois temos a adaptação em banda desenhada. Volume 1. Um gato está a aparecer, claro. Volume 2. Volume 2. Volume 3. Volume 3. E depois temos ainda. Os bonecos também. Vincent. Bob. Um guarda. E um maximilion. E um chrome. Um. Um. é um chrome autocolantes. É um chrome autocolantes. Fico vindo para a ninho e ninho. Focus, goddammit! e é tudo ah, e como extra também da Walt Disney tal como diz aqui na época dos computadores Tron mais um livro para colorir e passatempos etc e ainda outro livro de jogos e quebra-cabellos Tron e ainda outro livro do Tron labirintos diversos coisas que já não existem atualmente e aqui está a coleção toda de uma vez só falta o filme propriamente dito em DVD neste caso o Blu Rain acho que ainda não existe e a banda sonora também estamos em 1979 provavelmente e a guerra das estrelas já tinha já tinha sido exibida em 77 e não havia mais nada depois disso não havia mais nada e começou a aparecer um merchandising do abismo negro da Disney o filme de Black Hole e pronto como não havia mais nada para substituir a guerra das estrelas o mais próximo foi o abismo negro e começou a aparecer livros e para pintar e bandas desenhadas e não sei o que do abismo negro comecei a juntar essas coisas e antes de ver o filme um dia comprei uma revista acho que era a plateia não sei o que por causa de umas fotografias do abismo negro quando é uma espante que ao desfilhar a revista mesmo no meio vem uma série de fotografias do novo filme da guerra das estrelas o império contra ataque quase que esqueci por inteiro o abismo negro e pronto vimos o império contra ataque e foi o que foi e chegámos depois a altura de ver o abismo negro já agora ao fim de tanto tempo a juntar artigos do abismo negro fui ao Edden cinema Edden ver o filme e foi quase uma decepção se não foi mesmo uma decepção saí do cinema do género que é isto que arraio de filme é este ainda por cima da Disney um filme tão estranho pronto os anos passaram nunca mais vi o filme passou a ser dezenas de anos e depois só há coisa de poucos anos é que eu estive a apreciar realmente o filme e até achei engraçado pronto ter aquela palhaçada com os bonecos com o roso e não sei o que mas ao mesmo tempo ter aquela parte negra ainda por cima um filme da Disney uma parte assim negra do filme e pronto é só isso vamos ver estas coisas e aí e aí e aí e aí